O busão, vá com a sua faixa! Pois é pessoal, vamo pra casa! Diazão corrido! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tem dia que eu tomei dos animais, tá? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Tem gente pra chegar, se você tem casa, mas não tem rede não! Vamos lá, vamos lá! Vai chegar, vamo lá, vamo ver como é que ela vai ficar no tridinho, mas pra gravar né? Vamos lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vou entrar por aqui, vamo! Será que fecharam lá na frente? Vamo ver agora! 20 немножко… Vamo沒有! Veio aqui! куho! Coitado num lugar errado! É nem um carro, é um motorista, o carro não tem nada a ver com as burrissas da gente. Isso aí não tem nada a ver com as burrissas que a gente faz na vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Três pontos que eu ando muito por aqui, que é a Agoste Franca pela Unique, o bairro de Parolândia, o conjunto que é a Agoste Franca, e às vezes pela beira-mar, pode esperar, tem pelo Arrândio Dantas também, que eu ando, pegando ali a Electro-Hallenberg, a Arnesson, por aí. Resumindo, eu nunca ando pelo canto só. Na realidade eu não ando pelo mesmo local, nem. Sempre estou variando. A CIDADE NO BRASIL 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 O governo daqui tá fazendo os assaltos até bacana, mas com essa chuva que tá tendo aqui, aí às vezes atrapalha um pouco. Tem muitas coisas ainda pra poder fazer. Será que fecharam ali na frente de novo, hein? Por favor, fecharam de novo, hein? Por que que tão fechando isso aí, meu? O cara dá uma rodeia do fim da mãe. Eu ouço. Agora eu vou mudar a rota, né? Passar direto. Direto não, vou entrar aqui e o advogado retornar eu vou... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vai um pouco mais gente gravar vídeo, mas depois a gente vai gravando, aí como a gente pode. Como a gente pode. E aí, o cara desou do buraco aí. Não vai muito a mesma roda do carro, não. Dá sete horas já, viu? Tá sempre dando aquela velha roubadinha. Eu dou essa roubada, mas... Quando eu dou essa roubada, vai fora de hora, né? Sempre procurando, respeitando. Pra evitar muitas coisas. E aí, o cara está passando. Vai. Cara, deixa eu provocar acidente. Cara, deixa eu provocar acidente. E aí, o cara está passando. É isso aí. E aí. Se inscreva no canal.